Olá pessoal, nessa vídeo aula eu vou ensinar vocês a fazerem um poncho infantil ou se vocês quiserem também fazer assim para adulto, eu vou deixar já a descrição de quantos pontos você precisa fazer de correntinhas para você iniciar o trabalho, porque o trabalho em si é trabalhado da mesma forma, tanto grande quanto pequeno, certo? Assim para jovem assim de 15, 16 anos eu vou deixar a medida e vocês vão trabalhar conforme vocês querem, certo? Eu vou precisar de uma agulha número 4, que eu vou usar 4, certo? Você vai precisar de lã mole, se você não tiver 4 você pode trabalhar com 3,5, tranquilo, você vai precisar de lã mole da cor da sua preferência, essa daqui eu deixei coloridinha pessoal para vocês conseguirem visualizar melhor. E essa parte aqui eu fiz com restinho de lã, se você tem esses restinho de lã que sobrou aí, você pode também usar para você executar essa peça aqui e você também vai precisar de uma tesoura, certo? Então eu vou dar início ao nosso trabalho para vocês verem como não é difícil fazer, muitas pessoas me pediram e por esse motivo eu vou fazer para vocês. Eu peço a vocês que gostaram desse vídeo, deixar o link, vocês dão um joinha para mim, que ajuda muito na divulgação do meu trabalho e compartilhar também nas suas redes sociais, ok? Então vamos dar início ao nosso trabalho. Olha pessoal, vocês podem notar esse trabalho aqui, nessa parte aqui da toca, ela é trabalhada aqui, ó, ela se inicia essa parte aqui, ela é trabalhada assim, ó, ela não tem emenda na toca, ela não tem emenda esse trabalho aqui, a não ser que eu fui fazendo as emendas por ser coloridinha, mas de outra forma ela não tem, certo? Essa aqui é para uma criança, tá? Até oito anos essa daqui também dá, certo? Minha filha tem nove anos, vai fazer dez anos e deu para ela, mas eu teria que ter aumentado mais umas duas carreiras aqui para ficar bem melhor para ela. Então olha para vocês ver como que fica aqui, ó, certo? Então nós vamos dar início sempre fazendo essa parte aqui, ó, você vai trabalhar essa volta aqui, ó, tá? Em circular, vamos lá? Aqui eu fiz 25 correntinhas para me fazer do tamanho infantil, se você for fazer assim para criança maiores, assim, 15, 16, 17, 18 anos, ou até mesmo para duto, você faz 50 correntinhas. Da mesma forma que eu fiz essa daqui, que é de 25, você faz 50, certo? Aí você faz, segura aqui e faz mais um, dois, três correntinhas, laça e faz um ponto alto na quarta correntinha. Esse daqui, pessoal, ele vai formar um ganchinho, ó, certo? Aqui você vai fazer mais três pontos altos, formando um ponto em cada correntinha da base, ó, vai formar mais três pontos altos. Olha para vocês ver como ficou, ó, três pontos altos. Faz uma correntinha de separação, pula o primeiro e vai no segundo e faz um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, na próxima aqui, ó, pula um, dois, no próximo ponto da base, mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Dessa forma, você trabalha até o último ponto da base. Quando você chegar aqui no último ponto aqui, ó, ele vai ter duas correntinhas, certo? Você vai fazer uma correntinha de separação, vai pular esse daqui e nesse último aqui, você vai fazer uma correntinha só. Você não errou, ó, vai ficar dessa forma, pessoal, certo? Você vai virar o teu trabalho e vai fazer uma, duas, três e vai formar aqui, ó, dentro aqui, mais dois pontos altos. Dentro daqui, você coloca dois pontos altos. Olha, pessoal, você faz, fica três pontos altos, sendo um no ponto da correntinha e dois aqui dentro. Agora, você faz uma correntinha de separação e vem nesse espaço aqui, ó, e faz uma correntinha de ponto alto. Você vai fazer mais uma, mais uma. Vai ficar com três correntinhas de ponto alto nesses aqui, ó, nesses espaços, sempre separado por uma correntinha, certo? Nesse próximo, você também faz. Três correntinhas no mesmo espaço, separado por uma correntinha. Vai ficando dessa forma aqui. Você faz dessa forma aqui, até você chegar no último ponto ali, porque ali você vai, tem que fazer uma diferença ali pra poder o seu trabalho ir virando, certo? Fazendo aqui com você, nesses intervalos que sempre, uma correntinha, três, uma correntinha de separação e mais três aqui também nesse ponto aqui da base. Ficando assim, ó, pessoal, certo? Agora, você vai fazer uma correntinha de separação e aonde você deixou, lembra que eu falei pra vocês aqui, que o início você vai deixar, é um marquinho pra você fazer aqui? Aqui, então, pessoal, você fez uma correntinha de separação, laça, vem nessa argolinha aqui e aqui, agora, você vai fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos aqui dentro. Agora, você separa por uma correntinha, vem no mesmo ponto da base e faz mais três. Vai ser três conjuntinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Mais uma correntinha de separação depois que você formou esses três aqui e vai fazer mais um grupinho de três correntinhas. Vai ficar três grupinhos de três correntinhas de ponto alto no mesmo. Ponto da base. Assim, ó. Três, seis, nove. Separados por uma correntinha. Mais uma correntinha de separação e vem aqui aonde tem os espaços, como você fez do outro lado. E vai trabalhar, agora, todos os espaços fazendo três correntinhas de ponto alto dentro dos espaços, ó. Três correntinhas aqui dentro. Uma correntinha de separação, no próximo, outro ponto alto, outro ponto alto. Você vai trabalhando até você chegar aqui no último ponto da base. Está ficando dessa forma aqui, pessoal. Aqui eu já fiz no último ponto, três pontos altos, ó. Vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Agora, você vai virar seu trabalho. Você vai fazer aqui, novamente, aqui, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. E mais uma correntinha aqui, é pra virar. E vai virar o seu trabalho. E vai fazer aqui, ó. Novamente, os grupinhos de três pontos altos, ó. Você vai fazendo dessa forma aqui, agora, até chegar no último ponto da base. Porque aqui, entre esses três aqui, nós vamos fazer, nesses intervalos aqui, três pontos altos também. Separado por uma correntinha, três pontos altos. Vai ser dessa forma aqui, que você vai trabalhar. Troquei de linha pra vocês visualizarem melhor, pessoal. Aqui, ó, você faz uma correntinha de separação, ó. Você trabalhou da mesma forma que você trabalhou outro lado. Uma correntinha. E aqui, nos espaços dos três pontos altos, aqui, naquela argolinha, você vai fazer aqui os seus pontos altos, ó. Dessa forma. Uma correntinha de separação. Vem aqui no próximo espaço de uma correntinha. E vai fazer mais três pontos altos no mesmo ponto da base. Uma correntinha. No próximo espaço aqui, você vai fazer, novamente, outro ponto alto. Com três correntinhas de ponto alto no mesmo espaço, ó. E vai fazendo uma correntinha de separação. E vai formando até o último ponto da base. Eu venho mostrando pra vocês como que vai ficar. Olha, já notem que ela já vai fazendo isso daqui, ó. Que vai formando a parte da cabecinha da criança ou do adulto que você tá fazendo. Ok? Olha, pessoal, como tá ficando. Certo? Agora, aqui, você vai fazer uma correntinha. E você vai notar que você vai chegar nessas partes aqui, ó. Sempre quando for assim, se aqui tá três pontos altos, você vai fazer uma correntinha de separação. E nesse último ponto da base aqui, você vai fazer um ponto alto. Certo? Quando você virar o trabalho, você vê que nesse daqui só tem um ponto alto. Então, aqui vai ter que ter três pontos altos. Subindo essa daqui, que vai contar o primeiro ponto alto. E no espacinho aqui, dois pontos altos. Certo? Formando os três aqui, ó. Ok? E vocês continuam aqui fazendo, ó. Uma correntinha de separação. E dentro dos espaços, três pontos altos. E vai ser dessa forma, pessoal, que você vai percorrer. Certo? Aí, você vai medindo na cabeça da criança que você tá fazendo. Ou do adulto, o tanto que você vai precisar. Pra você fazer de tanto de as voltas. Entendeu? Porque eu, uma criança, eu faço 15 carreiras. Dessas daqui, ó. Contando essa aqui, a parte central. Certo? Daí, eu conto uma, duas, três, até da 15. Ok? Cheguei novamente aqui nessa parte aqui, ó, pessoal. Uma correntinha de separação. Aqui é onde tem esse espaço aqui. Você faz três correntinhas de ponto alto no mesmo ponto da base. Dessa forma aqui que você vai trabalhar. Certo? Fazendo assim. Sobe um, dois, três e um pra virar. Virou o trabalho. Novamente, no mesmo ponto da base. Você forma novamente os três pontos altos. Certo? Dessa forma aqui, você vai trabalhar por toda a sua volta. Retornando. Retornando. Vai ser sempre dessa forma aqui. Entenderam, pessoal? Aí, eu venho explicando pra vocês como vai fazer, né? Ele tá formando já, ó, o chapéu. A touca, aliás, que vai vir aqui. Vai ser reta a aba. Olhando aqui por esses daqui, ó. Você já vê que nós estamos nessa parte aqui, tá? Ela está sendo trabalhada dessa forma aqui. Indo e voltando. Indo e voltando, olha. Certo? Essa parte aqui é onde você iniciou comigo, certo? Nós já estamos nessa carreira aqui. Falta mais essas carreiras. Se você quiser fazer coloridinha, é só você olhar essa daqui, ó. Como ficou, ó. Certo? Nós vamos fazer 15 carreiras. Aí, eu venho mostrando pra vocês como tá ficando. Olha, pessoal, nessa quinta volta aqui, contando aqui, se você tá fazendo pra um adulto, eu fiz... É... Você vai medindo mais ou menos quanta carreira você precisa fazer aqui, ó. Com a criança, eu fiz 15. Mas você coloca na cabeça e vai medindo, certo? Nessa quinta carreira aqui, como eu tô fazendo coloridinha, eu vou amarrar aqui, tá? Pra nós dar início aqui ao nosso trabalho aqui, novamente. Tô fazendo coloridinho, porque é mais fácil, eu acho, pra vocês visualizar, tá? Só vou fazer um amarro aqui, duas vezes, pra não ter perigo de escapar. Então, nessa parte aqui agora, nessa parte aqui, é a frente da cabeça da pessoa. Então, nessa parte aqui, onde vem aqui do pescoço de vocês, nessas duas... Dois lados aqui, eu vou ter que fazer leque de três pontos altos, duas correntinhas de separação. E vou fazer aqui, ó, dessa forma aqui que você vai trabalhar, ó. Um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo ponto da base, mais um... Um... Eu vou fazer aqui uma correntinha de separação, não vou fazer duas. Porque é pra uma criança, se você for fazer pra adulto, você faz duas. E vai fazer mais o três ponto alto aqui, o terceiro ponto alto aqui. Ficando dessa forma aqui. Essa ponta aqui, que é onde fica o seu pescoço, ou o pescoço da criança, vai ser trabalhado dessa forma aqui. Agora aqui, eu vou ter que percorrer a volta toda aqui, até chegar desse lado, que vou fazer o ponto alto. Só que eu vou trabalhar essa volta toda aqui também, pessoal. Você vai precisar trabalhar, certo? Então, uma correntinha de separação. E vou fazendo agora os três pontos altos aqui, normalmente. Você vai fazendo o seu aí, que eu vou fazendo o meu aqui, até eu chegar do outro lado, pra eu mostrar pra vocês. Chegando aqui, ó, pessoal, fiz nessa ponta aqui, ó, o lequinho, e nessa ponta aqui, na mesma ponta reta, ó, bem na pontinha, você faz novamente, ó, os três pontos. Uma correntinha de separação, e no mesmo ponto, no mesmo espaço, você faz o terceiro ponto da base. Ficando dessa forma aqui, ó, o lequinho aqui. Aí, você precisa continuar fazendo uma correntinha de separação. E fazendo os três pontos altos nos espaços, porque agora você vai trabalhar essa lateral aqui, ó, pra ficar todos numa cor só, certo? Você vai continuar trabalhando dessa forma aqui, fazendo uma correntinha de separação. Então, chegando na outra ponta, eu venho explicando pra vocês como vai ficando o nosso trabalho, ok? Então, continua trabalhando assim. Chegando aqui, pessoal, você faz uma correntinha de separação da mesma maneira, e vem aqui no terceiro ponto aqui, desse ponto alto aqui, ó, e vai fechar, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, se você for trocar de linha, eu vou trocar de linha, eu vou cortar, senão você vai subir aqui até você chegar aqui novamente, no espaço, ok? Agora, aqui eu já vou cortar o meu, porque eu vou trocar de cor. Olha aqui, pessoal, como que tá ficando, ó. Você trabalhou aqui a volta toda, olha. Ficou dessa forma aqui, ó, certo? Agora, eu vou trabalhar ponto alto mesmo aqui, então eu vou amarrar. Ah, se você continuou, você veio, ó, subiu, entrou, penetra a agulha aqui, e coloca aqui no outro espaço aqui, certo? E vem aqui, nesse ponto aqui, e aqui você faz três pontos altos. Aqui nesse lugar, você faz três pontos altos, ó. Agora, você não vai fazer mais esse leque aqui, você vai fazer três pontos altos, ele só foi pra abrir aqui, certo? Uma correntinha de separação, e vai fazer dessa forma aqui, pela volta, até você chegar aqui do outro lado do leque. Essa volta aqui, você vai fazendo da mesma forma que você faz, três pontos altos e uma correntinha de separação, ok? Já arrematei aqui, ó, já fiz aqui também, ó, o três ponto alto aqui, ó, dentro do leque, como vocês fizeram aqui desse lado aqui, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos, eu vou trocar novamente de cor, pra que fique mais fácil de vocês visualizar, certo? Só que, aqui nessa parte aqui, ó, de trás, aqui, ó, a gente vai fazer um leque. Agora, nesse lugar aqui, que é o meio aqui, ó, na parte de trás, ó, marca bem certinho onde é o meio. Você tem que ter a mesma quantidade aqui, ó, de três pontos altos de um lado e do outro, ó. Marca o meio seu pra você saber aonde fica o meio aqui, certo? Porque aqui, pessoal, a gente vai trabalhar agora aqui um leque. Vamos continuar aqui fazendo, no primeiro aqui, fazendo a mesma coisa de três pontos altos. Vou pegar a linha pra me mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Vou virar meu trabalho aqui, como ele é coloridinho, se você não tiver, você vai trabalhar, continuar trabalhando ele da mesma forma e de volta, certo? Vou colocar minha agulha aqui, ó, e vou fazer aqui três pontos altos. Nesse ponto aqui, que é pra fazer os aumentos, certo? Pra ele ficar abrindo mais, pra não ficar apertado na parte do pescoço. Então, aqui, você vê que aqui embaixo era o leque, né? Depois a gente subiu três pontos altos. E agora, aqui no primeiro ponto da base, nas três correntinhas, você tá subindo novamente três pontos altos no mesmo ponto da base. Vai separar por uma correntinha e vai vir aqui e vai fazer três correntinhas de ponto alto no mesmo ponto. Você vai trabalhar dessa forma como você trabalhou os seus trabalhos desde o início, assim. Fazendo uma correntinha de separação e nos espaços três. Quando chegar ali na parte central, que é do meio, eu venho mostrando pra você que você vai ter que fazer um leque lá, ok? Cheguei no meio, pessoal, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de separação e aqui nesse próximo aqui, eu vou fazer aqui, ó, um leque, ó. Três pontos altos no mesmo ponto da base, só que agora você vai separar por duas correntinhas e vai fazer três pontos altos no mesmo ponto da base. E vai continuar fazendo novamente da mesma forma que você fez aqui do outro lado, ó, separado por duas correntinhas. Uma correntinha de separação e no próximo. Dessa forma, você vai até o último ponto da base. Agora, eu vou fazer mais uma carreira igual a essa daqui. Se você estiver fazendo pra um adulto, você tem que fazer mais ou menos uma seis carreira. Igual a essa daqui, ó. Eu tô fazendo desses aumentos seis carreiras pra daí você fechar seu trabalho. Eu vou fazer mais uma carreira porque é pra criança. Essa touca aqui, pessoal, dá pra criança de dois anos, três anos, cinco anos. Quanto de material eu vou gastar? Eu tô fazendo com restinho de linha, mas pra criança mais ou menos 300 gramas. Com adulto, eu gastei 600 gramas pra me fazer, certo? Então, aqui, pessoal, eu vou fazer mais uma carreira da mesma forma que eu fiz. Aumentando o ponto alto aqui e aqui fazendo outro leque, tá? Então, eu vou fazer por mais uma carreira pra me fechar, como é pra criança, ok? Se você estiver fazendo pra tudo, faz nessa carreira aqui, contando com essas duas aqui, você faz mais quatro pra dar seis carreiras, ok? Como eu falei, então, pessoal, se você fez pra infantil, você faz só as três carreiras, tá? E fecha aqui, ó, no terceiro ponto da correntinha de base aqui do ponto alto. Você vai introduzir sua agulha e vai fechar, tá? Eu já cortei a minha, certo? E vou esconder por alguns pontos aqui. Pra mim, vem trabalhando, arrematando já, certo? Agora, eu vou iniciar aqui, essa outra volta aqui, eu vou iniciar ela aqui, ó. Pra quando eu precisar, se eu precisar trocar de cor, ela ficar aqui atrás, não ficar aqui, ó, na parte da frente, ok? Então, eu vou amarrar a minha linha aqui e vou fazer a volta aqui, normal, como vocês fizeram. Só que aqui, eu vou fazer um leque aqui dentro daí, ok? Aí, eu venho mostrando pra vocês. Então, olha, pessoal, eu fiz o aumento aqui, no início, aqui, ó, o leque, em cima dele, dentro do lequinho aqui. Percorri aqui, e agora aqui, ó, eu vou fazer o quê? Porque aqui, entre esses daqui, eu vou ter que fazer outro ponto leque. Desculpa, mexer a câmera. Outro leque aqui, ó, você vai virar aqui, fazendo uma correntinha de separação. E aqui, você faz um leque, ó. Entre esses abertos aqui, ó, do pescoço, você vai fazer um leque aqui, ó. Faz três pontos altos, duas correntinhas de separação agora, e outro ponto alto aqui, mais um. Então, aqui, você fez o leque, entre aqui, onde vai a cabeça, certo? Agora, você faz uma correntinha de separação, e continua fazendo aqui, ó, os três pontos altos pela volta toda, até você chegar novamente ali na outra parte do leque, e fechar aqui, certo? Onde tem um lequinho aqui, ok? Cheguei aqui no leque, conto um, dois, três, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, percorro aqui, ó, um, dois, com ponto baixíssimo, até chegar aqui no leque, novamente eu vou repetir o leque. Agora, pessoal, você vai repetir essa parte aqui, dessa forma aqui, que a gente tá fazendo, até o comprimento que você vai querer seu poncho, porque agora é só trabalhar dessa forma aqui. Eu vou parar já com a minha parte aqui, vou dar mais essa volta aqui, só pra me mostrar pra vocês, ok? Olha, pessoal, como vai ficando aqui, eu deixei aqui, porque agora é só trabalhar a volta toda, assim, a carreira que você quiser, o comprimento que você quiser, ó. Você vai trabalhando a volta toda, ela vai ficando dessa forma aqui, ó. Vai pegando forma o seu trabalho, o comprimento, é você quem vê aqui, quando já tá no ponto aqui, que você para aqui. Se você estiver fazendo com adulto, você certamente não vai fechar aqui ainda, você vai continuar as carreiras até dar a altura que você tá querendo, certo? Então, fica dessa forma o nosso trabalho. Nossa aula vai parar aqui, pessoal, porque aqui é só carreirinhas de ponto alto aqui, e eu venho na próxima aula ensinando vocês como dar término a essa peça. Então, mas aqui você continua fazendo até o comprimento que você quer, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se inscreva no nosso canal e dá um joinha, pessoal, para que nosso trabalho, assim, seja mais valorizado aí, que todos possam ver também o nosso trabalho, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.